Então, assim, por exemplo, eu posso te dar mil motivos para você ser feliz, mas se você não tiver água e comida, se estiver passando fome e sede, não dá para ser feliz. Eu posso te dar mil motivos para ser feliz, mas se você tiver situação de guerra, com bomba em cima da sua cabeça, dificilmente você vai ficar bem, dificilmente você vai ficar tranquilo. A nossa geração, por exemplo, eu me chamando de jovem aqui, mas a geração mais jovem, a gente tem as nossas necessidades básicas de forma geral, né? Mais facilmente supridas do que os nossos pais tiveram, do que os nossos avós tiveram, do que os nossos... Então, essas necessidades vão mudando e não é que a gente inventa novos problemas, mas a gente tem contexto para que os problemas mentais se manifestem. Porque você imagina que uma pessoa que está lutando para comer e beber, ela não vai ter tanto tempo para poder ficar elucubrando sobre a vida, pensando sobre... Ela faz um esforço para conseguir as coisas. Então, assim, há de se discutir e dialogar sobre a facilidade com que a gente tem as coisas. O ser humano, quando ele perde a resistência, quando ele consegue as coisas muito facilmente, infelizmente, gente, isso é uma realidade, a gente não valoriza muito. Foi feito um estudo, até... Esse estudo está na força do absurdo, né, o livro? Mostrando assim, os caras fizeram experimentos sociais, vão pegar uma poltrona... Pega essa poltrona aqui, cara. Pega essa aqui e põe numa praça e fala lá que ela é de graça. Vai ter pouca procura. Um outro vai olhar, talvez o outro vai levar. Agora, você pega essa cadeira aqui, coloca lá assim, ó, 10 mil dólares. Não um valor super alto, né, mas é um valor alto. Ah, é? 10 mil dólares? Nossa, por quê? 10 mil? Porque as cadeiras são mais baratas do que isso, né? Por que isso é mais caro? Deixa eu ver. E é possível que as pessoas tenham mais interesse nessa cadeira mais cara. Então, você ter desafios, você ter a coisa de eu não posso ainda, ou você esperar para comer um chocolate, é o que a gente chama de gratificação tardia. É você se dar o prazer mais tarde. É o velho experimento do marshmallow, né? Todo mundo já viu o experimento do marshmallow, já viram? Então, foi um experimento feito pela Universidade de Stanford, década de 70. Pega crianças e fala, filhinho, se você esperar para comer esse marshmallow aqui, 15 minutos. Você vai comer dois. Se você não esperar, você vai comer um só. E aí, se mapeia as crianças, né, que conseguem esperar, as crianças que não conseguem esperar por toda a sua vida, até chegar na vida adulta. E, claramente, a gente percebe que aquela criança que aguentou esperar foi um adulto mais bem-sucedido, mais feliz e tudo mais. Ter tudo na mão hoje é um problema. E essa questão do suicídio é muito grave, porque é multifatorial. É multifatorial. A gente sempre vai errar ao falar de suicídio de uma maneira simplista, porque é muito grave, tem muitas nuances envolvidas, mas isso que você falou sobre ter as coisas o tempo todo, isso, infelizmente, deixa a gente cada vez mais infeliz. E aí, eu queria encerrar essa parte da fala dizendo assim, eu vejo em consultório e na vida também que um grande problema que a gente tem são as pseudo-necessidades. Eu tenho uma irmã que mora no Amazonas, numa ilha bem pequenininha, chama-se Amundá. E quando ela vem pra cá, eu vejo que ela observa a quantidade de roupa, a quantidade de saltos, a quantidade disso e daquilo. E ela é muito educada, ela é muito polida, então ela nunca critica a gente. Mas um dia eu falei assim, Cici, o que você está pensando? Nada, nada, não. Fala logo. Ela diz assim, eu não consigo mais entender o porquê de tanta coisa. e a gente vai criando necessidades, não só físicas, não só materiais. Aí, saiu um celular novo, eu preciso do novo. Esse relógio está funcionando, mas o outro é melhor. E a gente vai criando, 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 criando. Mas pseudo-necessidades também de auto-afirmação. Puxa vida, eu tenho minha graduação e eu consigo abençoar tanta gente com ela, mas se eu não fizer o próximo passo, eu não sou ninguém. Então eu tenho que fazer, mesmo que isso sacrifique minha saúde. Aí vai aquela agonia, consegui um título. Então, mas tem uma sub-especialização que os caras falaram que é bom, eu preciso fazer. E aí você vai, você percebe que eu volto na mesma coisa da identidade? Cara, por que você tem que buscar tanto esse amor em coisas, em status, em pessoas? Você não sabe que você é amado? Sabe assim, você não está sabendo. Se você não está sabendo que você é amado, eu preciso falar, gente, vocês são amados demais e quem ama vocês é tão maravilhoso que assim, você ser amado por alguém que não é, não faz tanta diferença. Agora, você ser amado por Jesus desse tanto, você entender que por causa disso faz todo sentido você acalmar seu coração. Cara, você pode dormir em alguém cuidando de você. Você pode não tomar café o dia inteiro, porque se esse emprego falhar, se você perder esse emprego, o Senhor Jesus vai providenciar outro. Você pode comer calmo, come devagar, porque Deus está provendo. Sabe? Você pode, como é que eu falo, receber um desaforo e não falar nada, porque você não precisa reagir ao mundo do jeito que Ele exige que você reaja. Eu acho que liberdade real é quando você, você vem na minha cara e fala assim, você é ridícula, você e seu marido, você começa a me esculhambar. eu vou olhar para você e dizer assim, você está bem? O que está acontecendo com você? Eu sou livre para reagir conforme eu acredito. Que é, a pessoa está precisando de carinho ali, a pessoa não está se sentindo bem não. Entendeu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.